o sorvete galera é rapaziada fala galera trazendo uma visão né mas rapaziada ó como vocês sabem o jogo atualizou hoje tá ligado tá até baixando aqui os pacotes e o jogo atualizou essa câmera aqui ela é meia angular né mas eu vou mostrar pra vocês é tanto que tem aqui ó o pescoço só e o gui me chamou no quarto dele para mostrar um negócio pra mim gravar então agora rapaziada primeiro vou mostrar pra vocês eu quero vocês deixam bastante like eu voltei rapaziada tava dando uma sense muito ruim tanto que tava até no vídeo de ontem com a magali aí é nossa jogando só com a mão aqui mas tá usando uma sense muito ruim troca então eu acabei voltando aqui ó e como vocês veem aqui realmente tô na atualização tá ligado ó delicinha gostosinho então dirigir lá eu dirigir para agora e eu vou lá no gui minha troca vou ver o que que ele quer que só que tá aqui eu acabei de eu tava cabelo partido no meio que nem vocês sabem né mas agora eu joguei para o lado aqui ó tava cabelo me de lá e o meu Deus estão só essa lembra rapaziada fala meu brojo você quer mostrar eu peço a paz cabe de atualizar esse jogo aqui tá muito bom não será que minha casa que era a primeira partida não joguei a primeira falei não vai ser a primeira continue jogando com os meninos rapaz que tá é louco o trem travando tudo tudo aqui entra ali no meio do papo não e o trem que antes ficava de novo quantos FPS não que ficava noventa um gravado já veio achar um cara aqui você vê que ele está no suave ainda ficava no mínimo que ele é até 80 e voltava então rapaziada lembrando que isso aqui é no nosso PC tá ligado não sei no de vocês aí não tá falando que você tem todos os computadores que eu e todos sei lá isso aqui no nosso tá ligado pode ser que seja outra coisa e tal mas é isso aí esperar alguém entrar aqui eu ia no pulo do céu treinando obrigado Jesus o céu fica de bolsa é peça ainda não é melhor do mundo que eu acho que é um cara aqui ó entrou um aí e para batalha caramba o cara foi abatido só já foi e desceu já tudo no suave e olha que eu jogava no ultra em jogar no ultra padrão rapaziada e talvez não dá para vocês verem na câmera mas tipo assim o PC do Gui rapaziada era o que eu usava antigamente não PC ruim tá ligado PC bom e o FPS no suave mano tá tá os papéis de jogar mano ele formatou esses dias tá ligado e aí essa é a visão aí pesa a mira até pesa a mira mesmo velho eu também fiz a pele eu vou colocar no capa e aí é porque ainda tem o que 5,7 vídeos só tem 7 aqui só imagino no final de sei que um campeonato Nossa senhora aquela vez que ela tava jogando na FA Legend mas a gente vai pegar aqui é rapaziada esse que era o PC que eu usava antigamente tá ligado e quando eu vou agarrar não agarrar não agarrar de boa não tá até de boa da atualização só foi atualização chegar minha filha já era caralização agora o clipadinho não pode deixar a placa ligar direito nossa senhora a mira ficou pesada ficou pulando a cabeça do cara rapaz e não não 60p bota bota no outro aí agora bota no ela 50 não rapaziada né que nós tá tipo assim isso aqui dá para jogar de boa tá ligado tá ligado só que né para quem faz lá ele tem um PC bom quem fazia Live no Ultra fazer Live no Ultra com gráfico bom e agora tá no suave agora tem que botar aqui ó bota no outra só no outra só só você botar outra resolução não tá deixa eu ver você tá louco hein Nossa é ruim quando você bem na hora você vai subir o carro para dar aquela lagadinha Nossa meu Deus do céu não não vou ficar de casa só para filmar os FPS tá doido tem condição não é rapaziada às vezes fala nossa nem cai de 60 sei lá mano tá batendo 50 tipo assim um PC bom mano esse aqui é muito ruim tá ligado igual às vezes quem joga no emulador vai saber tropa e imagina quem joga no celular rapaziada nossa quem joga no celular fraco da carne Maria só se pode jogar já sem ter festa eu não botava só que foi não nossa a renta e isso aqui mano é para quem conhece de PC e aposentada é uma 1050 até aí é um e 5 tá ligado PC é bom velho né então seis gigantes de seis de manhã você é dois um treinamento que eu achei mais jogar ranqueado e pode antes eu jogava isso aqui no outro fazia Live de boa mano Nossa Deus amado a mira pesa 500 tá ligado eu falei assim mano vou comprar um PC também vou comprar do bom que a coisa que eu mais odeio é leve travar nossa leg é o pior não você vai trabalhar com a coisa que ela ganha eu peguei falei vou comprar o que eu sei bom o nosso Deus amado a ver rapaziada não percebe parece aí às vezes vai comentar tá de barriga cheia reclamando pô tem um PC bom e tá reclamando mas rapaziada a gente vai seguir aqui pensando em pô a rapaziada que tem um j2 praia né rapaziada tem um celular bem inferior não é que a gente tá reclamando a gente quer mostrar para vocês que o nosso trabalho é esse no YouTube tá ligado ó já mais vamos reclamar disso aqui tá ligado tropa nós agradeço só de você estar assistindo aí é e comenta mano se o seu bicho tá rodando seu celular aí seu emulador se tá mais pesado mano até no meu lá tipo assim tá rodando umas caídas tá ligado no treinamento acho que não vai dar para perceber muito na câmera aqui ah não pega muito não será não sei não sei se vai dar para perceber muito mas aí ó 43 ela faz ela tá vindo rapaziada tá vindo e para quem jogava em 85 no mínimo desceu para no mínimo 85 o negócio rapaziada é que a gente acostuma jogando todo dia no 90ps 90 aí do nada tem que abaixar para 40 50 é o pior trem no mundo rapaziada pés fica ruimzão mesmo mas você queria mostrar era só isso aí mesmo é só isso mesmo tá um fps mas será que dá para jogar no vídeo de hoje sem rapaz eu vou fazer uma diferenciadeira para soltar o vídeo do que a gente fez lá gravando com a Magali e tal mas ai 36 FPS bateu 36 mas eu acho melhor mas vou fazer um vídeo de atualização e deixa eu postar amanhã então escreve ativa o sino tamo jogo é rapaziada mole não viu memória não até meu PC acho que é uma otimização só pode não é só assim olha aqui para mim ficar para começar o jogo aqui ó deixa isso aqui ó ó ó ó hoje seu jogo bugou o morar sabe que que é isso aqui meu parceiro a rodar né tem que botar aquela cabeça aí Minecraft e tirar o Minecraft grafo de que eu acho que esse negócio aqui dá uma largada aqui tá né é os últimos que dá nem fazer clipadinha mais caraca mano é full Minecraft isso aí Minecraft olha o grafo que isso olha o grafo da venda agora isso é textura textura nada e agora roda que é uma beleza Nossa Senhora tá ligando agora agora tá de moça viu ó ó só capa caraca véi só o puro Minecraft véi só o eita pega o Gui do céu Minecraft ó ó tá um gelinho aqui ó tem que ver o tanto de ele é bonito o gelo é bonito deixa eu ver ele é lindão ó é uma cor é uma cor que isso véi ó as partículas tem mais lindo mundo é só os quadrados só os quadradão fim o nome desse gráfico é gráfico de Minecraft né mas quando você pode dar de jogar melhor nada antigamente quando eu jogava Minecraft eu colocava dois chocs de renderização colocava textura um por um que era um pico é essa aqui eu falasse é o menino que tem eu jogava no Intel Celeron né Nossa Senhora jogava você era bom no PVP não faz um de ter clique aí para nós ver que eu fazer rapaziada Guia Próxima Star Wars aí ó a lenda quando eu jogava Minecraft eu botava tudo no mínimo partícula e gosta aí tem que ser tudo no PC não rodava nem Gustavo abriu o Google demora pois aí na os dois cliques fechou o jogo botou abriu de novo já era você baixou os pacotes de extensão do jogo nada pior que ainda baixei rapaz agora tá vindo cada vez mais mesmo mas MB rapaziada quero fazer esse vídeo aqui para falar mal da Garena e nada do tipo tá ligado só vou mostrar mano porque tipo assim acho que umas três pessoas tipo assim eu fico no discórdia as três pessoas vem reclamar para mim tá ligado caraca mano moleque da peste é no meu mano que ser mó bom sei mano acho que deve ser o primeiro dia de atualização vai ficar bugado assim depois vai melhorar eu acho deve que não deve tá tão otimizado né para otimizar porque pelo que eu vi mano suave agora tipo assim ficou mais leve assim tá sem as partículas aqui ó tá ligado é tá sem a partícula Zinha da tiro atira tipo quando sabe da pizza rapaziada fica passando tiro lá 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 não parece a partícula nem por causa da textura né ou nem por causa do grafo Minecraft né não é do jogo mesmo isso aqui mas eu quero fazer outro vídeo atualização quero ver se tá show eu nem cheguei a ver ainda só eu só entrei no jogo e aquela McLaren lá é uma clara fala é que você foi banido é complicou mas é rapaziada finaliza o vídeo para nós é isso aí rapaziada então não tem que jogar no gráfico de Minecraft aí agora mas tá de boa jogando é o que importa o ruim é pelas pessoas né que não tem algum celular bom e tal infelizmente vão ter vão prejudicar mas mesmo assim vamos continuar aí que é isso vamos juntos lembra o meu oi 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 oi